A placa na esquina já determina que o motorista deve reduzir a velocidade. 50 metros à frente, lá está ela. A faixa de pedestre é levada, sinalizada por outra placa. Ela foi instalada há dois meses em frente à escola municipal Valdir Gonçalves de Aguiás, no Jardim Tiradentes, onde estudam quase 900 crianças. A diretora afirma que o dispositivo trouxe mais segurança à comunidade escolar. Avaliamos positivamente, pois os motoristas vêm com mais cautela, respeitando a velocidade. Para passar na rampa, ele precisa reduzir a velocidade dos carros, motos, bicicletas. Não é só carro, moto e bicicleta, tem também muitos pedestres. De janeiro para cá, 12 faixas elevadas foram construídas em Aparecida de Goiânia. E outras 50 unidades serão implantadas até setembro. Elas são feitas de concreto, com medidas padronizadas e, claro, tem faixas brancas intercaladas pintadas. O motorista percebe a placa de redução de velocidade a 30 km por hora, ele percebe a placa de indicação de faixa elevada. E ela, diferentemente de um quebra-mola, traz mais segurança, mais acessibilidade. O motorista percebe, ele não consegue ultrapassá-la de forma rápida e isso faz com que o pedestre tenha segurança para passar sobre a faixa. Isso é muito importante. O motorista também precisa tomar conhecimento e respeitar aquilo que é mais frágil no trânsito, que é o pedestre. A faixa elevada também facilita a vida de cadeirantes e deficientes visuais, porque é construída no mesmo nível da calçada. Mas e quando o local praticamente não tem calçada? A faixa elevada aqui em frente à escola municipal veio para somar. Mas ainda existe uma questão a ser resolvida, que é a da calçada. Olha só a situação, praticamente não tem calçada aqui. Todo mundo sabe que a responsabilidade das calçadas é dos moradores. Por isso, o dono dessa casa já foi notificado pela Prefeitura de Aparecida para resolver a situação o quanto antes. É muito importante isso aí, a gente ter a cooperação também daqueles que têm as suas propriedades, as suas casas, porque nem sempre a calçada está apropriada para receber a faixa. Mas a gente, através da regulação urbana, nós temos notificado os proprietários que vão nos ajudar, vai refazer a calçada e isso logo estará resolvido. A Doralice tem um andado naturalmente mais lento, por causa da idade. Ela diz que atravessa a faixa de pedestres convencional, sempre com medo. A gente olha para um lado e outro para poder atravessar, né? Porque tem motorista que vem correndo. Vem correndo, tem uns que param, mas tem uns que não param não, não está nem aí para quem está atravessando. A senhora acha que uma faixa com elevação, aquela faixa que parece um quebra-mola, obriga o motorista a vir mais devagar? Eu acho que sim, né? Em tempo, vale refrescar a memória do motorista. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que deixa de dar preferência de passagem ao pedestre na faixa, comete infração grave. A penalidade são cinco pontos na carteira e multa de R$ 195,23. R$ 0,03.